A CIDADE NO BRASIL Parafim dele é pequenininho, Rodrigo É, ele também E tá grande pra ele ainda Tá Como é que tá subindo Tá subindo, ó Ó, tá dentro da terra É isso aí Trepa no morro Cola que vai subir E ele é levinho também, né Aí já ganhou a rampa Dá pra não arrancar a biruta Tá abaixo, mano Ó, Flavim Flavim Tá subindo bastante Boa Vinha velhinha boa essa, né Levinha pra voar Tá vendo, ventinho fraquinho, tá vendo Ó Ó, já subiu, ó Ali tem a terra direta ali, ó Ali sustenta a laranja Tem pedaço Ele vai pegar uma terra aqui na frente, ó Ó Tá levinho Tá levinho Tá levinho Tá levinho Tá levinho É por isso Aí fica flutuando Que é o próximo Tá levinho Tá levinho Tá levinho Tá levinho Aqui é o próximo Tá levinho